Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai responder uma pergunta que as pessoas têm e que elas vivem me fazendo o tempo inteiro. Por que que a Jill está loira no Resident Evil 5? O Wesker resolveu pintar o cabelo dela pra ela ficar parecida com ele? A Jill usou qual tinta de cabelo? A Jill quis, sei lá, entrar na moda. A Jill teve uma decepção amorosa, resolveu mudar a cor de cabelo. A gente vai conversar sobre isso. Então, ó, já se inscreve aqui no canal. Tem um botão vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nele. Aí tem um outro botão que é um dedão assim, ó. Aperta nele também, dá o like também. E quando você apertar o botão vermelho de se inscrever, vai ter um sininho também. Tem um sininho, aí você clica assim. Receber todas as notificações. Coloca todas. Não se preocupe, você não vai ficar recebendo notificação de quando tiver vídeo novo, tá? Tipo, não vai ficar pitando o teu celular toda hora. É mais pra você aparecer, pro nosso canal, né? Pra nosso canal aparecer ali pra você no começo do YouTube. Então, na hora que você abrir o aplicativo, tem lá o nosso vídeo recomendado pra você. Então, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. E, é claro, o boca a boca, né? O compartilhamento. Você passar o nosso canal pros seus amigos também nos ajuda muito. Então, compartilha esse vídeo e o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Muito obrigada. Bom, vamos então responder a dúvida de vocês. Por que que a Jill está loira no Resident Evil 5? Gente, lembra que no Resident Evil 5, a Jill, ela virou meio que uma serva do Wesker? Ela começou a trabalhar pra ele e pra Excela contra a vontade dela? Ela tá até com aquele dispositivo no peito que obriga ela a seguir as ordens deles? Isso quer dizer que a Jill virou meio que uma cobaia. Lá em 2006, quando a Jill e o Chris invadiram o castelo do Spencer pra prender o Spencer e encontraram o Wesker lá, o Wesker tava prestes a matar o Chris e aí a Jill pegou e se jogou com o Wesker de uma janela que dava num abismo porque ficava numa costa, né? Essa ilha onde ficava o castelo ficava em uma costa. Então, eles acabaram caindo ali no mar, mas a queda não matou nem a Jill e nem o Wesker. Como o Wesker tem a regeneração por causa do vírus progenitor, pra ele foi tranquilo, tipo, mais uma terça-feira ali, acostumado com os golpes que a vida lhe dá, né? Já diria o São Madruga. Mas a Jill não. A Jill não tava de boa com isso, então ela ficou bem machucada, mas ela não morreu. Ah, então quer dizer que o Wesker é super bonzinho. Poxa, ela não morreu, ele podia ter deixado ela lá pra morrer e ele ainda cuidou dela, né? Pra ela ficar boa. Pois é, né? Só que não, né, gente? O Wesker, ele resolveu que ele ia se vingar de Jill e Chris, por coisas que ele passou lá na época do Incidente da Mansão. Sim, o Wesker é bem rancoroso. E aí ele decidiu usar a Jill como cobaia. Tanto é que depois ela virou a escrava dele e da Excela, né? Então, ela ia ser usada como cobaias do vírus do Projeto Uroboros, né? Do vírus Uroboros que ele tava ali querendo desenvolver e tudo mais. Então, pra isso, ele colocou ela num sono criogênico. E aí você lembra que no Resident Evil Corp de Verônica, a Alexia Ashford, ela também tava no sono criogênico? Ela tava dentro daquela cápsula onde ela ficou por 15 anos. A Jill não ficou por 15 anos, né? Mas ela também ficou um tempo ali em sono criogênico e isso causou algumas anomalias no corpo da Jill. Essas anomalias aconteceram porque a Jill tinha traços do T-Virus lá da infecção dela de Raccoon City em 1998 no Resident Evil 3. Que o Carlos curou ela com a vacina ou o antiviral, né? Aí vai de como você quer levar a Resident Evil. É super fiel ao nosso mundo, em relação ao nosso mundo. Ou tem as suas próprias regras em relação aos vírus. Tem suas próprias regras, né? E aí a gente pode falar sobre isso num outro vídeo e tudo mais, né? Mas enfim, o T-Virus deixou alguns traços, né? Pra trás ali que ficaram em um estado de dormência. Então a Jill, ela não ficou livre do T-Virus depois que ela recebeu o antídoto do Carlos. Eu vou chamar de antídoto pra ficar mais fácil. E aí, esse sono criogênico em que a Jill foi colocada, de alguma forma reativou esse vírus dentro do corpo dela. Só que ao mesmo tempo, esse vírus que reativou dentro do corpo dela, Justamente porque ela tinha os anticorpos, né? Ela recebeu lá a cura, lá em Raccoon City, na época que ela foi infectada. Essa cura combateu esse vírus que reativou e criou um anticorpo extremamente poderoso, a Ultivirus. E aí o Esker pegou esse anticorpo e usou pra enfraquecer o progenitor, tendo assim o vírus Uroboros. Ou seja, a Jill, que combatia armas biológicas, acabou ajudando a criar o vírus Uroboros, Que era tipo o vírus que o Esker queria usar pra seleção natural. Então assim, bilhões de pessoas iam morrer. Então assim, bem irônico, né? E aí por causa disso também, desse sono criogênico em que a Jill ficou, E por causa dessas anomalias aí do organismo dela também, Ela acabou sofrendo uma... como é que eu posso dizer? Uma anormalidade de pigmentação, né? De acordo com o file dela no Resident Evil 5, Que é um file que fala dos dados dela com a cobaia. Eu vou até ler ele pra vocês aqui. Então vamos lá. Indivíduo de testes, mulher caucasiana, ou seja, uma mulher branca, cor dos olhos, azuis. Tá se referindo a Jill. Indivíduo se encontra em coma induzido por medicamento por período prolongado. Ou seja, o coma induzido é o sono criogênico também, né? Então ela recebeu um medicamento, então ela ficou nesse coma induzido e colocada no sono criogênico. E isso também mexe com o desenvolvimento do corpo, desacelera ali as células, né? A produção de células também, ou seja, também diminui o envelhecimento. Todos os sinais, incluindo batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea e temperatura, Estão dentro dos valores normais. Uma anormalidade de pigmentação foi observada. Efeito da anormalidade se limita aos folículos capilares cranianos. Em soma, leve clareamento da pele, descoramento foi observado. Então por causa desse período em que ela ficou no sono criogênico, Em que o T-virus foi reativado dentro do corpo dela e ficou rolando um motor lá dentro do corpo dela, Enquanto ela tava nesse coma induzido, Fez com que ela tivesse esse descoramento da pele e dos folículos capilares também. A Jill, ela tá bem palidinha, além de loira, né? Então meio que a Jill, ela teve essa consequência visível no corpo dela por causa disso. Também tá pálida por quê? Porque o Esker bota ela pra virar umas cambalhote e não sei o quê por causa do P30. Que durante as suas pesquisas do vírus uroboros que o Esker tava fazendo lá, Ele descobriu essa substância que é o P30. O P30, ele é um otimizador de desempenho. Então por isso que a Jill, ela já tem as suas habilidades de combatente, Ela recebe o P30, doses contínuas do P30, né? Porque tá dentro daquele dispositivo, dentro do peito dela, E isso faz com que ela fique loucona, subindo nas paredes e tudo mais, Literalmente falando, como a gente vê no Resident Evil 5, né? Não tem corpo que aguente. Então por isso que a Jill também tá pálida, ela tá cansada, mas não pode parar. Ela nem consegue parar, porque o otimizador de desempenho, o P30, não deixa. E é o Esker que tá administrando aquilo o tempo todo nela. Então a Jill só tá cansada, gente. Ela tá cansada, ela foi usada de cobaia e tudo mais. Por isso que ela tá loira e pálida, cansada. E é por isso que eu também sou loira e pálida. Eu não fui em nenhum experimento, mas eu tô cansada. No caso, a minha palidez é de cansaço mesmo. E falta de sol, né, gente? Também, claro que contribui, né? E aí por causa disso, as pessoas sempre ficam perguntando Poxa, será que a Jill morreu? Será que ela se aposentou da BSAA? Porque esses experimentos foram muito brutais pro corpo dela? Deixou algum tipo de sequela? A gente não sabe. A gente não sabe, porque a Capcom não conta pra gente o que aconteceu com a Jill. Existem aí uns rumores, umas fofocas de que a Jill iria aparecer no Resident Evil 9 de acordo com o Insiders. Assim, gente, os fãs vêm pedindo bastante a volta da Jill, né? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Não é possível que a Jill vai ficar parada por muito tempo. Eu não sei se a gente vai ver ela, de repente, ou num Revelations 3, ou num Resident Evil 9. Não sei. Mas eu acho que já passou da hora da Jill voltar. E a última notícia que a gente teve dela é num file do Resident Evil Revelations 2, que inclusive é um file secreto, onde ela conta pro Barry tudo que aconteceu com ela. e ela fala que ela tá passando por testes laboratoriais e tudo mais pra ver se ela teve alguma dessas sequelas e tudo. Ela não disse se ela teve e a gente também não sabe porque a Capcom se limitou a dizer isso nesse file secreto aí. É isso. No fim, a Jill tá lá no porão da Capcom e a gente não sabe o que aconteceu com ela. E a gente não sabe se ela parou por causa de possíveis sequelas e tudo mais. Mas mesmo que ela tenha alguma sequela, conta, mostra pra gente, sabe? É isso. Basicamente é isso. A gente quer que a Jill volte pra gente saber o que aconteceu com ela, porque ela é uma personagem muito importante na franquia, que junto com o Chris, comprou a briga contra a Umbrella. Bom, comenta aí embaixo o que você achou da minha explicação. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder sempre dentro das possibilidades, né? Porque eu sou uma fã de Resident Evil, eu não trabalho na Capcom, eu não conheço os roteiristas, os desenvolvedores. Então eu tenho que responder dentro do material que a gente tem, que no caso são os files dos jogos. No máximo, Resident Evil Archives, que é aquele livro enciclopédia de Resident Evil, né gente? É o que eu posso fazer e claro que eu sempre vou tentar ajudar e elucidar as perguntas de vocês aí dentro das minhas capacidades de fã. E não esquece que você pode apoiar o nosso trabalho, a continuidade do nosso trabalho, lá em padrim.com.br, barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês. R$1,00 por mês! Sim, no cartão de crédito, então se você tem cartão, bota lá R$1,00 e esquece. Sério, esquece. Eu não vou esquecer nunca, não vou esquecer jamais, mas você pode esquecer, bota lá R$1,00, entendeu? Ou também R$3,00, né, no boleto, né, se você quiser também, se você não tiver cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, tem um botãozinho seja membro aqui embaixo do player, pra você conferir os benefícios. Ou então tem também um redirecionamento que eu vou deixar nos cards aqui, e o link na descrição também. a partir de R$2,99 por mês, ou sendo um sub, lá no site roxo, onde a gente tá fazendo lives de terça, quarta e quinta, às 19h do horário de Brasília, aqui no YouTube, geralmente, geralmente, às sextas-feiras, às 19h, também do horário de Brasília, lá você pode ser um sub por R$7,90 por mês, ou então, você pode ser, se você for um assinante do Amazon Prime, ou se você quiser se tornar um assinante do Amazon Prime, além dos benefícios todos do Prime, você também pode ser sub do nosso canal, porque eles dão o benefício de ser sub de um canal uma vez por mês. Você pode ser sub de um canal por mês, ou se você quiser, pode dar um sub todos os meses, pra mim que eu vou ficar muito, muito honrada. Será que eu mereço tanto? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!